Fala moçada! E aí, cês tão bem? Como cês tão? Cês tão bom? Fala pra mim. Aqui quem tá falando é o Patrick, vaqueiro da cidade, tamo junto. Fazendo aqui pra vocês mais um domingão no site aí. Pega nóis. Fazer pra vocês aí hoje um pouco da lida nossa aí no domingão. Nós vamos tá ali tratando dos porcos ali, um conteúdo que eu ainda não fiz pra vocês aí. Vamos tá tratando dos porcos ali e fica com a gente aí nesse vídeo aí, beleza? Então, vem com nóis! Espera! O Garrote passou pra cima. Estão conseguindo ver o Garrotinho aí, preto. O Garrote passou, galera. Vamos tocar o bicho. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ô, boi! Por onde cê passou? Ô, boi! Toca! 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 Fala! 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 Tocamos, moçada Olha por onde ele passou Fila da mãe Vem, Toto Estourou a serga, moçada Vamos arrumar essa serga aqui Pra ele não passar mais por aqui Vamos ver o que dá pra nós fazer Pandora Olha, moçada Vou dar uma gambiarrinha aqui Só pra Os gados não ficarem passando Não sei se vocês estão conseguindo ver a Pandora ali Pandora Vem, 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 vem Pandora Vem, vem, vem Pandora Vem Pandora Pandora tá ali O resto dos cavalos Tá ali pra baixo, ali a tropa Agora nós vamos pra mangueira, moçada Vamos pra mangueira Tratado os porcos Tocamos o garrote pra baixo O garrote estourou a cerca É o pretinho É o pretinho Achou, carregador? Moçada Moçada Ó nossos leitãozinhos As leitoinha As leitoinha As leitoinha não é minha Fresca Fresca Saiu esses dias da barriga Ah, muito fresca Muito fresca Olha lá Olha lá, ó moçada Ó moçada Quantos deu? Onze? Dez? Dez, rapaz Onze? Vai que apareceu mais um aí, né? Essa é a leitoa mãe E ali tá as leitoinha Alô, trem bom Véio No vídeo Pra ficar gravado Que depois eu mostro pra todo mundo Uma dessas é minha Preta e branca Tá me ouvindo? Uma preta e branca é minha Não Você fala piau A piau Preta e branca Piau, por sua porra Preta e branca pra mim Não, o que eu quero deixar crescer Eu quero ver qual é a fema Nessa daí Que eu vou tirar uma pra criar Então, mas eu tô te falando Que a preta e branca é minha, uma Não vai vender tudo Igual você fez da outra vez Vender o meu Vender o meu E não me deu dinheiro, moçada Aô Leitoada Será que eu consigo pegar uma na mão? Vamos ver Vamos ver se é manso assim Ih, já correu, hein Olha lá, mãe Vem que vem na bota Não, não vai pegar agora, não Ela não deixa, velho É Ela vem sim Olha Abrir aqui A bichona vem que vê Ó, moçada Ó, moçada Ó, jeito que ela fica Ó, pra mim Doida pra pegar eu Vai, vai Ó, moçada Ó, moçada Ela fica só olhando eu ali de gaiota Hora coenta Ela Para e fica olhando pra minha cara Doida pra pegar eu Pegar a sua orelha Você vai ver só Vem aqui pra eu engordar a sua orelha Vem pra eu engordar a sua orelha Vem Olha, tá tudo aqui fora Não, é porque tá sujo É esse que vai ser meu É esse que vai ser meu Moçada Olha, mansinha Mansinha, porque pegou Quem é Vai, vai Pode surtar lá É só pra mostrar Essa é você, meu Não Cê tá doido Não Cê tá doido Vai entrar não, filha Ó, leva a mangueira Ah, velho Sem vergonha Vou pegar um pouco de milho aqui, moçada Vai lá Tratar os pulcos Tchau 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 Eu tava cozinhando mil também pra elas aqui. Olha que sem vergonha. Agora ela vai lá comer lá um milho. Ela bate na outra, tu acredita? Olha que sem vergonha. Agora vem cá. Vai ficar mais aqui ou vou pra mangueira? Pra mangueira. Colocar milho pra régua lá. Ela vai andar bem agora. Colocar um milho pra ela. Moçada. Então esse foi o vídeo de hoje aí. Tratando aí dos porcos aí. Tratando dos porcos aí. Nossa aí. E um domingão no sítio aí. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostou. Curta, comenta e compartilha com seus amigos aí. Ajuda a nós bater 100 inscritos no canal aí. Dá essa força pro vaqueiro aí, beleza? Então, tamo junto e espero que vocês tenham gostado. Tchau!